Na Força Aérea, sabíamos bem que a inserção desta nova aeronave no Sistema de Forças Nacional iria finalmente permitir o fim de vida útil dos nossos fiéis e prestigiados Aluettes III e assim dar continuidade à sua nobre e honrosa missão. Ao fim de uns notáveis 56 anos de operação intensa e de enorme importância operacional, mas também estratégica, quer nos teatros de guerra ultramarina, onde operaram com reconhecido altruísmo no apoio às nossas tropas e no combate ao inimigo, quer num território nacional onde, entre outras relevantes missões, realizaram instrução de pilotagem, busca e salvamento, evacuações sanitárias, os nossos Aluettes III constituíram-se de facto como uma extraordinária referência até aos dias de hoje. Ao fim deste longo caminho de afirmação, onde moldaram inovidavelmente a forma de ser e de estar dos pilotos que os operaram e dos mecânicos que os mantiveram, os nossos Aluettes III vão poder descansar, ficando para sempre nas nossas mentes e nos nossos corações. Quero por isso agradecer profundamente, de modo coletivo e simultaneamente individualizado, a todos quantos operaram, mantiveram e, sobretudo, honraram esta fabulosa aeronave, contribuindo para a relevância e para o êxito desta nobre instituição que é a Força Aérea e, ao mesmo tempo, apelar para que o seu legado e o seu testemunho possam prevalecer nas gerações que agora irão operar e manter o Escoala. Obrigado. 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 Obrigado.